Nós, em termos da FEMPROF, quando tivemos esta iniciativa, o que pretendíamos, de facto, era aquilo que aconteceu aqui. É dar a conhecer a realidade que temos, não por ser nesta escola e não ser na outra do lado, e dar a conhecer a realidade que temos, que infelizmente, em muitos casos de norte a sul e nas regiões autónomas, é muito semelhante, com muitos dos mesmos problemas, com muitas pessoas a darem a mesma hipótese de solução, noutros casos a proporem soluções radicalmente diferentes, regiões autónomas, por exemplo, em termos de estatuto, a carreira docente tem coisas completamente diferentes, nós temos lá, não tem esta barbaridade que a gente tem aqui do horário das crianças não contarem a componente letiva, do intervalo das crianças não contarem a componente letiva, não tem, os professores também contam na componente letiva, por exemplo, se nesta escola e noutras que funcionam em regime duplo, o intervalo dos alunos, contasse na componente letiva dos alunos e dos professores, minorava certamente e obrigava a fazer menos ginástica do que a escola tem que fazer, além de ser uma clara injustiça, porque é no primeiro ciclo, e só no primeiro ciclo, só os professores do primeiro ciclo, é que não têm direito à pausa no seu horário de trabalho, todos os outros têm, no primeiro ciclo é mais meia hora por dia, que são duas horas e meia por semana, que serviu exclusivamente para o Ministério da Educação poupar uns cobres a contratar menos pessoas para dar-lhes a erros. O que até é de legalidade duvidosa. Se eles fizerem isto no segundo, terceiro ciclo e no ensino secundário, direi buscar os 10 minutos que os colégios privados já fizeram, para considerar que a hora letiva é de 60 e não de 50 minutos, põe na rua cerca de 12 mil professores, porque eles nos colégios privados já passaram que as 22 horas, que são 1100 minutos, passaram já a 1320, portanto são quase 4 horas a mais e portanto eles conseguem limpar gente retirando, mas a legalidade aí é duvidosa. Fizeram no primeiro ciclo, nós até tomemos que fosse um passo para depois poder alargar ao resto, vamos ver se isso não acontece. Por enquanto é 50 minutos, é hora, mas no privado já são 60, portanto isso dá 12 mil professores aí para a rua. Depois temos outro problema e que quisemos fazê-lo, aliás nós conhecemos as escolas umas melhores que outras e eu que embora sendo coordenador do primeiro ciclo na FEMPROF, vivo ali em Caldas da Rainha, não conheço nada desta zona, não fosse o GPS e estava desgraçado, nunca mais cá chegava. Apesar de já que há de ter vindo algumas vezes. Mas escolhemos, parece que escolhemos a dedo, porque a iniciativa primeira foi numa conferência de imprensa em Lisboa, portanto central. A primeira iniciativa foi em Matosinhos, que é a segunda maior escola do primeiro ciclo do país. com todos os problemas que tem, como aqui tem, é uma escola tape, é uma escola que dá resposta a toda, dá resposta pública à necessidade da população daquela região, daquele agrupamento, com imensas turmas, com alunos com necessidades educativas. imensos, imensos alunos com os cursos depois que o agrupamento tem dos profissionais, dos vocacionais, dos problemas todos, mas dá resposta pública às necessidades das pessoas daquela região. Depois estivemos em Coimbra, onde queríamos chamar a atenção para os problemas de organização e gestão das escolas. E um dos problemas que os nossos colegas dos primeiros ciclos se queixam muito é que nos órgãos de direcção é raro encontrarmos um diretor do primeiro ciclo. E raramente o primeiro ciclo está bastante representado lá. Nós também temos, o que é curioso é que querendo dar nota disto, escolhemos uma escola onde o diretor do agrupamento é professor do primeiro ciclo. Portanto, também quisemos dar a tónica aí. Aqui, escolhemos propositadamente esta escola, não porque tenhamos algo contra a escola antes, pelo contrário, porque todas as vozes que ouvimos, quer de professores da escola, quer de pessoas da comunidade educativa, incluindo um funcionário nosso que vive aqui perto e que a filha esteve aqui e diz que custou imenso de estar aqui, quer dos colegas do primeiro ciclo que acompanham esta zona, quer, obviamente, o seu diretor com quem falámos antes, quer da variação com quem também falámos, nos dizem que é uma boa escola. Independentemente do bom ou má, há um esforço grande por parte das várias entidades envolvidas que leva a que os pais escolham vir pôr os miúdos nesta escola em detrimento de outras escolas. Serão manias, serão, enfim, passa de boca em boca, será a qualidade dos decedos, será a oferta educativa, serão as instalações, seja o que for. O que é verdade é que é uma escola que, apesar do regime duplo em que funciona, apesar dos constrangimentos metidos por esta coisa dos intervalos não contarem para tempo letivo dos alunos e dos professores, é uma escola que respira e vê-se quando entrámos por aí. E, portanto, agora vamos passar ao próximo, amanhã é para a Madeira, por causa da escola a tempo inteiro, que eles têm lá um modelo diferente, mas é extremamente atual, e depois vamos, em Évora, tratar de um outro problema que também está aqui, que são os constrangimentos que há com as atividades de enriquecimento curricular no horário dos professores, sendo que é uma coisa transversal de norte a sul do país, também podíamos estar aqui a falar disso neste agrupamento, ou naquela escola ali do lado, que é perfeitamente inaceitável que se continue a fazer o que se faz, que é, às vezes, às 10 da manhã estão a ter uma atividade de enriquecimento curricular, e das 4h30 às 5h30 estão a ter uma aula de estudo do meio, matemática português por aí fora. E, portanto, o que nós queríamos dizer aqui era exatamente isto, agradecer muito a vossa presença, eu acho que valeu a pena nós termos feito a iniciativa aqui, e, obviamente, que contamos convosco, mas também dizemos, contamos convosco, contem connosco também. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado.